Pessoal, tudo bem gente? Olha onde eu estou aqui, viu? Estou indo pra Palmeira dos Índios e resolvi dar uma paradinha aqui na Farmácia Barros Olha a recepção das meninas aqui pra o Dia das Mães Renata atendendo Wanda e Leila São as top aqui de Quebrangulo, viu? Olha a recepção, olha a mesa aqui pra os clientes Olha, Dia das Mães, já lanchei e agora eu vou seguir minha viagem pra Palmeira e vou mostrar pra vocês Olha gente, chegamos aqui em Palmeira dos Índios e estou aqui na feira Tanta coisa bonita aqui, eu estou aqui pra escolher uma lembrancinha pra mãe e pra Dona Maria Eu quero aproveitar e levar essa pra você e pra sua mãe levar essa melhor, entendeu? Não é não? Tem que dar sempre um pra gente que dá o melhor, não é isso? Tem que dar o melhor, né? Com certeza Mas se a pessoa no pole, leva duas dessas, é normal Não, mas essas toalhas térmicas aqui, ó Mãe e Dona Maria gostam muito Que é assim, de plástico E é fácil de limpar, que é só passar uma bucha com água E fica limpinho É, melhor do que tecido, né? Ó, vou escolher aqui Pronto Olha gente, agora eu entrei nessa lojinha aqui pra procurar uma lembrancinha pra Isa A Isa completou o ano, né? E eu tô olhando essas blusinhas aqui que é a cara dela Que ela gosta Olha como é linda Uma mensagem Dá uma olhada aqui Estamos aqui na loja onde a gente faz a impressão das fotos E eu tô conferindo esse álbum aqui, ver se tá tudo certinho 92 fotos Ontem eu fui dormir mais de uma hora da manhã Concluindo esse álbum, desse casamento Mas tá pronta Agora é só montar no álbum e entregar a noiva A Adriana vai conferir, porque é bom conferir, né? Olha só Ficou? Olha gente, aqui é quem faz Quem faz as fotos aqui A revelação é o Reginaldo, né? Muito bem feito o trabalho de Reginaldo aqui Ele é fotógrafo também, trabalha aqui pra loja, né? 26 anos pra gente revelar a foto aqui E até hoje a gente tá trabalhando, né? Reginaldo É verdade Muito bonito o trabalho Ontem eu fui dormir mais de uma hora da manhã Concluindo esse álbum Olha, tá vendo? O trabalho maior é de sábado Não é de nada, dá trabalho Ele sabe disso Paramos pra lanchar Pra gente ir embora Tá bom Tá bom? Olha onde a Adriana tá sentada, viu gente? Tá cansado? Já andei tanto, já hoje tô com as pernas do Edam A gente já está em Quebrangulo Compramos umas coisas E agora vamos pra casa, né, nego? Estamos de saída Estamos de saída Vamos lá? Pra pegar a carne Pra pegar a carne Foi, que já deixou Olha, até gasolina eu comprei Tá vendo? Pra botar na minha pop É Se amanhã for estiar Derrubar a rainha nela É Tem que ir, né, nego? É sim Pra pegar mais prática Pra pegar prática Senão não desenrola É Exato Chegamos agora Tá pesado, dona Maria Não tá? A Adriana trouxe as carnes Olha quem é que tá aí Ajeitando as carnes Só sobra pra eu, viu? Ele tá só colocando nas vasilhas, viu? Pra colocar na geladeira Pra depois eu ajeitar Olha só A gente chegou E dona Maria Tava aqui Agarrada no terreiro Varrendo Vamos comer feijão, né, mãe? Agora Quando a gente viajar assim Ela sempre faz uma comidinha gostosa Vamos olhar o que é que tem lá Eita, não Olha a fortaleza A fortaleza tá aqui Graças a Deus Ela ficou boa, não foi, Adriano? Ficou Ficou boa Da mordida da abelha Olha o passo Como tá aí, ó Acho que não tem água lá embaixo ainda, não Porque a gente bebeu água aqui, nego, olha Ainda não juntou, não, não foi? Não Não deu pra juntar, não É porque quando chove Tem, como é que chama, Adriano? Tem um rio, né, que passa lá Mas é só no inverno Lá embaixo Aí quando elas não encontram água lá Elas vêm pra cá Vem pra cá, é Cadê não deixar água aqui pra elas? Custa aqui, ó Tanto que ela já abaixou, né? Daqui a pouco vai ter que encher mais Tá apressado, nego? Tá apressado Chegar em casa Ter a comidinha prontinha, né? É Dona Maria é assim, minha gente Olha só Quando a gente chega Quando a gente viaja Olha pra aqui, olha Ela deixa Ela ajeita a comida pra gente Não precisa nem 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 assim, dizer Ajeita, Dona Maria A gente já sabe Que quando chegar Vai encontrar Bom Feijão E essa carne Essa carne tá tão bonita, Dona Maria Tá? Poxa, nego Tu tampou Eu ia mostrar Olha que carne linda Aqui tá Boa É o que, Dona Maria? É de boi, hein? De boi De boi Tem vez que ela cozinha de bode também Vê como tá linda Isso aqui tá uma delícia Pra comer só com feijão Com farinha É bom, nida Muito bom Arroz branco E aqui é o que? Não, quero não Macarrão, Adriana Olha, tá vendo? Tu gosta Não, quero não, Dona Maria Tá ótimo Tá cansada? Tá Tu tava barrendo ali A gente tá cansada É, mas é mesmo A gente tem uma fuga Mais uma fuga Você tá aqui Tem uma fuga Mas é bom ter o que fazer E a gente poder fazer Né, Dona Maria? Ela enfrenta tudo Né, Cidada? Ela não gosta de ficar parada, não É mesmo Fazer que nem mãe, Dona Maria A pessoa parada Só dá pra chegar Doença, né? Quando a pessoa tá assim Nativa É bom Uma coisa, né? E a pessoa Tanta vai Não tá pensando Eu vou Pensando só naquilo ali Que tá fazendo A mãe tá ocupada Parada É verdade Esse não perde tempo não, viu? Tô aqui Eu agora vou colocar o meu Olha só, gente E o feijão que Dona Maria Cozinhou Aqui a gente conhece Por feijão pau Olha o tamanho Do caroço do feijão É gostoso Eu gosto desse feijão Todo ano tem que plantar Pra Dona Maria Desse feijão, viu? Todo ano tem que plantar, né? É Todo ano tem que plantar Um pedacinho pra senhora Eita, bateu na câmera É Eu gosto Pra comer direto não E o plantador sou eu É É porque assim Ele é um feijão Como ele tem o caroção Ele tem muita massa É 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 Por isso que é feijão pau Um Coisa Um pedaço de pau mesmo Ai Já comei Gente A carne Dona Maria Tá uma delícia Vocês não têm Noção Como tá gostosa Aqui, viu? E eu tô Comendo só assim Olha só O feijão Com a farinha E esse molho Fica uma delícia isso daqui Tá boa, viu dona Maria? Tá Tá boa, boa mesmo E aí, nego? A comida tá ótima Vou já botar mais um pouquinho, vou já repetir Vai comer outro Vai comer outro, dona Maria Mais um prato de almoço Olha, tá uma delícia isso aqui Depois do almoço Olha só, um café com pão Esse pão é uma delícia Arthur ama esse pãozinho pequenininho E esse daí, nego, é bom? Bom agora, né? Esse aqui, olha, é 100% integral Esse daqui Eu comprei, ele tá na promoção Sempre coisa integral, tira um pra mim, nego É bem caro, né? E esse tá na promoção Isso é bom, dona Maria? Pra senhora também Ótimo Vem experimentar? Olha como ele é Eu primeiro eu comprava desse pãozinho Nunca mais comprei Mas isso aqui é bom ainda, integral Não tem cor que nada, né? Esse tem? Pão integral Eu nunca comprei desse não, assim Mas ele é gostoso A gente tá dizendo que ele é gostoso Tá bom Já comprou desse ou não? Não Esse eu comprei porque tá na promoção Ó Esse aqui é bem mais caro E aí, é bom? Esse aqui é uma delícia Esse pão aqui Nós já temos que comer de um, outro, de outro tipo Esse pão integral, né, dona Maria? É, integral Mas esse é gostoso Sem gosto Mas aqui é gostoso É É bom mesmo É verdade Como desse daqui também Esse aqui também é gostoso Tá bom, né? Tá que quando Arthur chegar Tu vai comer Porque Arthur gosta de lá Tu tá na rainha Tá aqui, assim, é isso Tá aqui, eu falei Eu já terminei Já tô aqui na boa Sossegado Um delícia A comida da dona Maria, minha gente Boa Bom demais Muito boa Olha, quando a dona Maria vem dizer que uma coisa é bom É porque é bom mesmo, viu? É bom, pessoal Sei que aqui é gostoso Gostei dele Segunda-feira eu comprei com a senhora É Se eu souber Se eu vou levar Porque Pra ver se a Adriana gosta A Adriana e a dona Maria Porque você sabe se quando eu compro uma coisinha assim Mais diferente Eu ofereço a ela Pra ver se ia gostar Porque ele é bem escuro, ó Ele é bem integral mesmo, esse Vou encerrar, viu, gente Esse vídeo Foi um vídeo simples Mas mostrando, né Mostrei Desde quando a gente chegou em Quebrangulo Essa viagem da gente Um pouquinho lá na Palmeira E quando a gente chega de viagem É isso aqui, ó Que a gente tem É esse carinho de dona Maria Esse cuidado com a gente Uma comidinha gostosa Quentinha na hora Na hora não, assim Mas tá quentinha, né Que ela faz e deixa aí Quando a gente aponta Ela já bota logo no fogo Pra esquentar, né E é isso, viu Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todo mundo, viu E todos fiquem com Deus Amanhã é dia das mães Fiquem com Deus É Tudo bem, meu amor Amanhã é dia das mães Desde já desejo Um feliz dia das mães, viu Pra todas as mamães do mundo Agora é mesmo É sim Tchau, pessoal Tchau, gente Tô aqui na cabeça da mesa sentada ainda, viu Deu preguiça Tava sentado lá Faltou coragem negar agora Tá, não consegui coragem lá Deu vontade de eu cochilar agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau